Música Superior Tribunal de Justiça nega pedido de amigo de Robinho sobre cópia integral do processo por estupro na Itália. O relator do caso no STJ, ministro Francisco Falcão, indeferiu o pedido de Ricardo Falco, amigo do jogador Robinho, para que o governo da Itália fosse intimado a fornecer cópia integral traduzida do processo, que levou à condenação dos dois a pena de nove anos de prisão pelo crime de estupro naquele país. O ministro já havia decidido da mesma forma em relação ao jogador Robinho no dia 22 de março. Na decisão, o ministro considerou que a cópia integral do processo não é necessária para que o STJ analise o pedido de homologação da sentença estrangeira e de transferência da execução da pena para o Brasil. Isso porque a competência do tribunal está limitada ao exame dos requisitos formais para homologação. No caso de Robinho, a defesa interpôs recurso contra a decisão monocrática do relator, levando a discussão para análise da Corte Especial. O julgamento começou no dia 19 de abril. O ministro Francisco Falcão votou pela manutenção da decisão, mas a análise foi suspensa após pedido de vista do ministro João Otávio de Noronha. Ainda não há data para a retomada do julgamento.